Olá pessoal, aqui é a Renata Carboneiro e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a escolher qual o logotipo ideal para a sua confeitaria. Eu vou te contar aí pontos importantes que você precisa saber antes de criar seu logotipo. Afinal, o logotipo não é só um desenhinho para enfeitar as suas redes sociais ou seu cartão de visitas. Um logotipo é um símbolo, um ícone que vai representar a sua marca, a sua empresa por longos anos. Então depois da desafiadora tarefa de escolher um bom nome para a confeitaria, aliás, se você ainda não escolheu o nome para a sua confeitaria, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo para te ajudar a escolher. Então aí depois de você escolher o nome, o próximo passo é a criação do logotipo, que é uma tarefa bem empolgante, mas que necessita aí de muita atenção. Você precisa de um logotipo para a sua confeitaria que consiga transmitir a ideia do que a sua empresa faz, quais produtos ela oferece. E o logotipo é uma peça fundamental para gerar mais credibilidade e profissionalismo para o seu negócio. Você pode utilizar o seu logotipo para personalizar as suas embalagens, etiquetas, avental, a fachada de onde você trabalha, da sua loja, e todos os outros elementos e produtos que compõem o seu estabelecimento. Dá só uma olhada no impacto visual que o logotipo pode trazer para o seu negócio e como que ele deixa tudo bem mais profissional. Como dizem, você deixa de ser visto apenas como o tiozinho do carro de lanches e começa a ser notado como Burger Chef, o food truck de hambúrgueres mais conhecido da região. Deixa de ser apenas a vizinha que faz bolos, pães, doces e passa de ser a proprietária do The Baker & Atelier. E para ter um logotipo que represente verdadeiramente a sua empresa, é necessário trabalhar com conceitos, cores, designs, elementos visuais e tudo mais que compõe um bom logotipo. Além disso, é preciso estudar o mercado, conhecer o perfil do seu público-alvo e compreender também a personalidade da sua marca. Então é um processo repleto de conceitos, de detalhes e de muita criatividade. E para a criação de um bom logotipo, é necessário saber as respostas para algumas perguntas, como Que mensagem você quer transmitir com o seu logotipo? Quais são os tipos de produtos ou serviços que sua empresa oferece? Quais são as cores que representam a sua empresa? Qual o perfil do seu público-alvo? As respostas para essas perguntas serão extremamente importantes para a criação do logotipo. Agora eu quero te contar 4 pontos de atenção que você deve saber antes de criar o logotipo da sua confeitaria. Primeiro, tanto o elemento, o ícone, quanto o texto, que é o nome da sua confeitaria, o slogan, precisam ser legíveis, fácil de identificar. Que a ideia é utilizar um logotipo no seu site, nas redes sociais, etiquetas, cartões e etc. E para isso, as pessoas precisam conseguir identificar o seu logotipo, mesmo que de um tamanho pequeno. Já reparou como que tem logotipos em fotos de perfis no Instagram, onde não é possível ler o nome da confeitaria, ou então entender o desenho do logotipo? Isso ocorre principalmente quando estamos navegando pela internet através do celular. Então, sabendo que a maior parte das pessoas utilizam o celular para acessar a internet, é necessário criar aí um logotipo para a sua confeitaria que seja agradável visualmente e fácil de enxergar. Segundo, as cores que irão representar a sua marca possuem influência na mente dos consumidores. Portanto, as cores deverão ser utilizadas de acordo com seus conceitos, com seus significados. Seus gostos pessoais ficarão em segundo plano, porque nono logotipo para a confeitaria deverá ser levado em consideração a personalidade da sua empresa. Terceiro ponto, o ícone, aquele desenho ali presente no logo, deverá representar a sua marca como um todo. Se você escolher um ícone, um elemento muito específico, poderá afetar as vendas do seu negócio. Sabe como? Imagine que você venda apenas brigadeiros gourmet e escolha aí um ícone de brigadeiro para ter no seu logotipo. Se futuramente você decide trabalhar com outros produtos mais variados, como salgadinhos para festas, bolos modelados com pasta americana, o brigadeiro já não irá representar todos os seus produtos. Logo, quem não te conhece e vê seu logotipo vai pensar, vai entender que você trabalha apenas com brigadeiros e docinhos. Agora, se você é especialista em um produto e pretende aí trabalhar somente com ele, o ideal é que esse produto seja presente aí no ícone do seu logotipo para reforçar o que a sua confeitaria faz. E quarto ponto, esse é um detalhe técnico. O logotipo precisa ser criado em alta resolução para que você consiga aí utilizá-lo para impressão em banners, fachadas, adesivos, sacolas, sites na internet, imagens maiores, tanto na web quanto impresso. Porque se o logotipo tiver em baixa resolução, com uma qualidade, a imagem vai ficar distorcida, pixelada, embaçada, assim como eu estou mostrando o exemplo aqui na tela. Se você já tem um logotipo para a sua confeitaria, você acha que esse logotipo atual está realmente transmitindo a personalidade da sua empresa? Ao olhar para o seu logotipo, as pessoas conseguem facilmente identificar sobre o que é o seu negócio? Se sim, você está no caminho certo. Agora, se você ainda não tem um logotipo para a sua confeitaria ou então não está satisfeito com o seu logotipo atual, não se preocupe, você aprendeu aí nesse vídeo alguns pontos importantes para poder criar um logotipo atraente para a sua confeitaria, para o seu negócio. E se você precisar de ajuda, eu vou deixar o meu site bem aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde tem aí todas as informações sobre o meu serviço logotipo de sucesso. Eu não costumo divulgar muito esse serviço de criação de logotipos, porque é um trabalho que me exige bastante tempo, mas que eu adoro fazer. Então, eu decidi trazer aqui para vocês no canal essa opção. Se você gostou das dicas do vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui para eu saber e não esquece de se inscrever aqui no canal. Assim você fica por dentro de todas as dicas, de todas as novidades do marketing gastronômico. Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Um grande abraço e bora arrasar com o seu negócio! Tchau.